Boas mal-de-bem-vindos a mais um vídeo. Chegou o boneco que eu tanto aguardei. O meu personagem preferido, o meu Vegeta! E mais uma vez veio a caixa toda amarrotada, por causa das transportadoras. Eu mais uma vez tive que colar aqui, pôr aqui um bocadinho de fita-cola, porque estes gajos, isto deve ser o pontapé. Só pode, só pode. Mas vamos lá ver o meu personagem preferido, que é tão mal aproveitado na série. Então podiam puxar tanto mais pelo Vegeta, tanto mais. Mas enfim, o Akira Toriyama. Não quer? Acho que o gajo não deve gostar do Vegeta. Só pode. Ora, vamos lá ver o meu Vegeta. O meu, está aqui, para já vejam aqui a caixa. Amarrotada, mas é a caixa. O meu Final Flash Vegeta. Anda cá filho, anda cá. Ai, 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 que ele já está maluco. O homem já está maluco. Já está maluco. Ai, é mesmo louco, meu. É mesmo louco, meu. Meu. Já vê se eu consigo colocar aqui as patas do urso. Aqui está. Olhem só. Olhem só. Muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. Já vai para a minha parteleira do Dragon Ball, que agora já queria uma parteleira só com bonecos do Dragon Ball. Mais um bonequinho. Espero que curtam. Pá, porque eu adoro. Há malta que critica. É, tem nada a ver com carros. Agora é bonecos e tudo. Malta, isto é, não é um canal de carros. Isto é o canal do Yuri francês. É tudo. Eu faço tudo e já avisei. Qualquer dia começo aqui a fazer uma série de vídeos de culinária e que vocês até ficam malucos. Malta, na descrição vou-te deixar o link aqui do nosso Bejeta para se quiserem comprar ou para oferecer a alguém, para vocês, uma coleção vossa, como queiram. Vou deixar na descrição. Ainda vai estar na descrição todas as minhas plataformas. Instagram, Facebook, o Paypal, o Patreon, está lá tudo. Vou deixar também o link, se quiserem adquirir as sweats do canal. Está lá o email para encomendas. Esse email é só para as encomendas. E fiquem bem, que eu vou aqui brincar com o meu Bejeta. Bejeta Final Flash. Malta, fiquem bem, grande abraço e gás.